Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 29 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 29. Do ano da Escola de Língua Nacional. A Escola de Língua Nacional deve ser anterior à de latim. 1. No capítulo 9, demonstrei que toda a juventude de um e outro sexo deve ser enviada às escolas públicas. Agora acrescento que toda a juventude deve ser confiada, primeiro, às escolas de língua nacional, embora alguns sejam de opinião contrária. Zipper, no livro 1, capítulo 7, da sua Política Eclesiástica, e Austed, no capítulo 6, da sua Escolástica, aconselham a mandar às escolas de língua nacional apenas as raparigas e os rapazes que virão a dedicar-se às artes mecânicas. Mas aconselham a enviar, não à Escola de Língua Nacional, mas diretamente à Escola de Latim, às crianças que, segundo a intenção de seus pais, aspiram a uma mais profunda cultura do espírito. Austed acrescenta, Ora, discorde quem quiser. Eu proponho o caminho e o método que gostaria de ver seguido por aqueles que desejariam o mais bem instruídos possível. Ora, o método da nossa didática obriga-nos a discordar. Por quê? 2. Discordamos por quê? 1. Queremos dar a todos aqueles que nasceram homens uma instrução geral, capaz de educar todas as faculdades humanas. Importa, portanto, conduzi-los todos em conjunto, até onde é possível conduzi-los todos em conjunto, a fim de que todos se animem, se encorajem e se estimulem mutuamente. 2. Queremos que todos se formem em todas as virtudes e, por isso, também na modéstia, na concórdia e no serviço mútuo. Não devem, portanto, separar-se tão cedo uns dos outros. Nem deve oferecer-se a alguns ocasião de se julgarem mais que outros e de os desprezarem. 3. Querer determinar, à volta dos seis anos, qual a vocação de cada um, se para os estudos ou para os trabalhos e artes manuais, parece um verdadeiro ato de precipitação. Pois, naquela idade, não se manifestam ainda bem nem as forças do engenho, nem as inclinações da alma. E umas e outras desenvolvem-se muito melhor depois. Precisamente como se não pode ver quais as ervas que se devem arrancar e quais as que se devem conservar num jardim enquanto são novinhas. Mas pode ver-se quando estão já crescidas. E não se abra a escola de latim apenas aos filhos dos ricos ou dos nobres, ou apenas daqueles que exercem as magistraturas, porque não são somente os filhos destes que nascem para subir aos altos graus nas magistraturas, mas também os outros, que por isso, não devem ser postos de parte como gente sem esperança. O espírito sopra onde quer e nem sempre começa a soprar em determinado tempo. 3. A quarta razão é para nós que o nosso método universal não aspira apenas a possuir essa ninfa, geralmente objeto de um ardente amor, que é a língua latina. Mas procura também o caminho a seguir para que possam dominar-se igualmente as línguas vernáculas de todos os povos, para que todos os espíritos louvem cada vez mais o Senhor. Seria inoportuno perturbar uma tal intenção, com um salto tão desmedido por cima de toda a língua nacional. 4. Em quinto lugar, querer ensinar uma língua estrangeira a quem não domina ainda a sua língua nacional, é como querer ensinar equitação a quem não sabe ainda caminhar. É preferível, portanto, fazer as coisas separadamente, como demonstramos no capítulo 16, fundamento 4. Do mesmo modo que Cícero dizia que lhe era impossível ensinar a aprender a quem não sabia falar, também o nosso método proclama que não convém ensinar o latim a quem não sabe ainda a sua língua nacional, pois estabeleceu que esta deve dar a mão a outra e servir-lhe de guia. 5. Finalmente, como a instrução que nós procuramos dar é uma instrução prática, é possível com igual facilidade conduzir os alunos ao conhecimento do material linguístico com a ajuda de livros escritos em língua nacional, que contenham a nomenclatura das coisas. Procedendo assim, os alunos aprenderão a língua latina muito mais facilmente, pois bastará que adaptem às coisas por eles já conhecidas a nova nomenclatura latina e que depois, com prudente gradação, acrescentem ao conhecimento prático das coisas o seu conhecimento teórico. 6. Objetivos e metas da Escola de Língua Nacional 6. Mantendo, portanto, a nossa hipótese de quatro espécies de escolas, delinearemos como se segue a Escola de Língua Nacional. O objetivo e a meta da Escola de Língua Nacional é ensinar a toda a juventude, dos 6 aos 12 ou 13 anos de idade, aquelas coisas que lhe serão úteis durante toda a vida. Ou seja, 1. Ler corretamente tudo aquilo que, em letras tipográficas ou à mão, está escrito na Língua Nacional. 2. Escrever primeiro caligraficamente, depois rapidamente e, por último, em conformidade com as regras gramaticais da Língua Nacional, as quais devem ser expostas do modo mais familiar e devidamente aplicadas por meio de exercícios. 3. Contar por meio de números ou de cálculos, conforme há necessidade. 4. Medir, segundo as regras da arte, de qualquer maneira, o comprimento, a largura, a distância, etc. 5. Cantar melodias das mais correntes e, aos que tiverem mais aptidão para isso, ensinar também os rudimentos da música. 6. Aprender de cor a maior parte das salmódias e dos hinos sagrados, que são usados em vários lugares, para que, alimentados pelos louvores de Deus, saibam, como diz o apóstolo, ensinar-se e admoestar-se a si mesmos, mediante os salmos, os hinos e os cânticos espirituais, cantando-os em louvor de Deus nos seus corações. 7. Além do catecismo, saibam na ponta da língua as histórias e as máximas principais de toda a Sagrada Escritura, para que as saibam recitar. 8. Aprendam de cor, entendam e comecem a pôr em prática os ensinamentos morais, expressos em regras e ilustrados com exemplos, adaptados à capacidade da sua idade. 9. Acerca das condições econômicas e políticas, conheçam o suficiente para compreenderem aquilo que todos os dias veem fazer em casa e na sociedade. 10. Não ignorarão a história geral do mundo, a criação, a queda, a redenção e o modo como é sabiamente regido por Deus. 11. Aprendam as coisas principais da cosmografia, relativas à forma redonda do céu, ao globo terrestre suspenso no meio do espaço, ao oceano que envolve a terra, às várias sinuosidades das marés e dos rios, às principais partes do mundo, aos mais importantes estados da Europa e, sobretudo, às cidades, os montes, os rios e tudo o que há de mais notável na sua pátria. 11. Finalmente, devem adquirir conhecimentos vários, de ordem geral, acerca das artes mecânicas, quer apenas com o objetivo de não serem tão crassamente ignorantes que não saibam o que se faz na vida humana, quer para que, mais tarde, com maior facilidade, a natureza revele aquilo para que cada um é mais fortemente inclinado. Por que é que nesta escola se propõem objetivos tão amplos? 7. Se todas estas coisas forem capazmente ministradas nessa escola de língua nacional, acontecerá que, não só aos adolescentes que entram para a escola latina, mas também àqueles que passam a exercer o comércio, a agricultura ou os ofícios manuais, nada se deparará que seja de tal maneira novo do qual não tenham já aurido o gosto aqui. E, por isso, tudo aquilo que cada um mais tarde deverá fazer, exercendo a sua própria arte, ou ouvir dos oradores sagrados, ou de outros, ou, enfim, deverá ler em qualquer livro, nada mais será que, ou uma mais rica dilucidação, ou uma dedução mais particular de coisas já antes conhecidas. E os homens experimentarão por si mesmos que são realmente aptos para aprender, para fazer e para julgar melhor todas as coisas. Meios aptos para atingir estes fins. 8. Para atingir este objetivo, temos os seguintes meios. 1. As classes. 1. A população da Escola de Língua Nacional, que durante seis anos se dedicará aos estudos, deve distribuir-se em seis classes, separadas se possível, mesmo quanto ao lugar, para que se não perturbem mutuamente. 2. Os livros. 2. A cada classe sejam destinados livros de texto próprios, que contenham todo o programa prescrito para esta classe, quanto à instrução, à moral e à piedade, para que, durante o espaço de tempo em que os jovens são conduzidos pelo caminho destes estudos, não tenham necessidade de nenhum outro livro, e com a ajuda destes livros, possam ser conduzidos infalivelmente às metas fixadas. Com efeito, é necessário que estes livros contenham todo o programa de língua nacional. Por exemplo, todos os nomes das coisas que as crianças, segundo a sua idade, são capazes de entender. E os principais e mais usados modos de dizer. A matéria dos livros das várias classes é a mesma, só a forma é diferente. 9. Portanto, em conformidade com o número de classes, estes livros serão seis, diferentes entre si, não tanto pelas matérias tratadas como pela forma. Com efeito, todos tratarão de todas as coisas, mas o primeiro apresentará os aspectos mais gerais, mais conhecidos, mais fáceis. O seguinte promoverá a intelecção de aspectos mais especiais, mais desconhecidos e mais difíceis, ou oferecerá um novo modo de considerar as mesmas coisas para fazer saborear novas delícias aos espíritos, como o Demplo em breve se mostrará. Nestes livros, tudo deverá ser adaptado à índole da idade. 10. Deve, todavia, haverá a preocupação de que, nesses livros, tudo seja adaptado aos espíritos infantis, os quais, por natureza, são inclinados para as coisas agradáveis, jocosas e lúdicas, e aborrecem, em geral, as coisas sérias e severas. Portanto, para que possam aprender as coisas sérias, que a seu tempo serão de utilidade ao homem sério, e aprendê-las com facilidade e prazer, importa misturar por toda a parte o útil ao agradável, o qual atraia os espíritos por meio dos seus encantos quase contínuos e os conduza até onde desejamos. Para aliciar as crianças, adornem-se os livros com títulos bonitos. 11. Que os livros sejam também ornados com títulos que, pela sua suavidade, aliciem a juventude e, ao mesmo tempo, exprimam elegantemente todo o conteúdo do livro. Espero que esses títulos sejam tirados das espécies dos jardins, dessa ameníssima propriedade que é a escola. Efetivamente, por que a escola se compara a um jardim? Por que é que o livrinho da primeira classe se não há de chamar canteiro de violetas, o da segunda roseiral, e o da terceira vergel, etc? Nestes livros, todos os termos técnicos devem ser expressos em língua nacional. 12. Acerca destes livros e acerca da sua matéria e da sua forma, falaremos mais pormenorizadamente em outro lugar. Acrescento apenas isto, porque estes livros são escritos em língua nacional, também os termos técnicos devem ser expressos na língua nacional, e não deve usar-se de termos latinos ou gregos. Por que? 1. Razão 1. Queremos proporcionar à juventude que entenda tudo sem perda de tempo. Ora, as palavras de uma língua estrangeira, antes de serem entendidas, devem ser explicadas. E mesmo depois de explicadas, não são entendidas, mas apenas se crê que signifiquem aquilo que significam, e, consequentemente, retém-se com grande dificuldade. Ao passo que, quando se trata de palavras familiares, não é necessária outra explicação além desta. Tal palavra significa tal coisa, e imediatamente se entende e se imprime na memória. Queremos, portanto, que os empecilhos e os instrumentos de suplício estejam ausentes desta primeira informação, para que tudo corra como um rio. 2. Além disso, queremos que se cultivem as línguas nacionais, não a maneira dos franceses, que conservavam termos latinos e gregos que o povo não entende. É a censura formulada por Estevinos, mas exprimindo todas as coisas com palavras que o povo entenda, como o aconselha o mesmo Estevinos aos seus compatriotas belgas e o mostrou elegantemente na sua matemática. 3. Objeções 13. Pode objetar-se e costuma objetar-se que nem todas as línguas são tão ricas de modo a poderem traduzir igualmente bem os vocábulos gregos e latinos. Objeta-se ainda que, mesmo que essas línguas traduzam bem esses vocábulos, todavia, os eruditos habituados aos seus termos não os abandonam. Finalmente, objeta-se que é melhor que as crianças que devem ser iniciadas no estudo do latim se habituem já aqui à língua dos eruditos para que não seja necessário depois aprender duas vezes os termos técnicos. Resposta à primeira objeção 14. Mas responde-se a essas objeções a culpa não é das línguas mas dos homens se alguma língua se revela obscura mutilada e imperfeita para significar aquilo que é necessário. Também os latinos e os gregos tiveram de inventar primeiro as palavras e de as fazer entrar no uso corrente. A princípio pareceram-lhes tão ásperas e obscuras que eles próprios duvidaram se as deviam ou não cultivar. Mas depois que foram aceites não há nada de mais significativo. É o que se verifica com as palavras ente essência substância acidente qualidade cuididade etc. Não faltaria portanto nada a nenhuma língua se aos homens não faltasse o engenho. A segunda 15 quanto a segunda objeção que os eruditos conservem para si a sua língua. Nós agora pensamos apenas nos ignorantes e no modo de os levar também a entender as artes liberais e as ciências isto é no modo de lhes não falar com a boca de estrangeiro e numa língua exótica. A terceira 16 Finalmente aquelas crianças que mais tarde se dedicarão ao estudo das línguas sentirão tão pequeno incômodo por saberem os termos técnicos na sua língua pátria como por chamarem a Deus Pai na sua língua antes que em latim. 3 Terceiro requisito um bom método o qual consta de quatro leis. 17 O terceiro requisito será um método fácil de apresentar estes livros à juventude o qual condensaremos nas regras seguintes 1 Não se dediquem diariamente aos estudos públicos senão quatro horas duas antes e duas depois do meio dia As outras poderão ser passadas utilmente dos trabalhos domésticos principalmente nas famílias mais pobres ou em quaisquer recriações honestas 2 As horas da manhã devem ser consagradas a cultivar a inteligência e a memória as da tarde a exercitar as mãos e a voz 3 Nas horas da manhã portanto o professor pré-lecionará a lição marcada no horário enquanto todos os alunos estarão a ouvir e se for necessário explicar qualquer ponto falo-á do modo mais familiar para que seja impossível que os alunos não entendam então mandará que por ordem os alunos releiam de modo que enquanto um lê claramente e distintamente os outros olhando para os seus livrinhos acompanhem em silêncio e se se continuar a fazer assim durante meia hora ou mais acontecerá que os mais inteligentes tentem recitar aquela lição sem livro e finalmente também os mais lentos note-se que as lições devem ser muito breves adaptadas aos tempos dos horários e à capacidade das inteligências infantis 4 essas lições radicar-se ainda melhor na mente dos alunos nas horas de depois do meio-dia nas quais não queremos que se trate nenhum tema novo mas que se repita a mesma lição da manhã em parte transcrevendo os próprios livros impressos e em parte fazendo sabatinas a ver quem repete com mais prontidão as lições anteriores ou quem escreve canta e conta com mais segurança e elegância etc porque aconselhamos que os alunos copiem os livros com a sua própria mão 18 não é sem razão que aconselhamos que todas as crianças copiem com a sua própria mão o mais asseradamente possível os seus livros impressos efetivamente 1 este trabalho serve para imprimir tudo mais profundamente na memória pois ocupa os sentidos durante mais tempo nas mesmas matérias 2 com este exercício cotidiano de escrita as crianças adquirirão o hábito de escrever caligraficamente rapidamente e ortograficamente hábito muito necessário para os estudos ulteriores e para os negócios da vida 3 para os pais será um argumento evidentíssimo de que na escola os seus filhos se ocupam daquilo de que devem ocupar-se e poderão mais facilmente julgar do aproveitamento dos filhos e até quanto este acaso os superaram a eles mesmos Conselho acerca do estudo das línguas dos povos vizinhos 19 reservamos as coisas mais particulares para outra ocasião advertimos todavia que se algumas das crianças quiserem dedicar-se ao estudo das línguas dos povos vizinhos façam-no nesta altura em que tem 10 11 ou 12 anos ou seja entre a escola de língua nacional e a escola latina o que se fará muito facilmente se forem enviados para um lugar onde se fale todos os dias não a sua língua materna mas aquela que querem aprender e se os livros de texto da escola de língua vernácula já deles conhecidos quanto a matéria são por eles lidos copiados decorados e objeto de exercícios escritos e orais nessa nova língua